O Senado Federal tem a obrigação de fiscalizar o dinheiro público, é verdade, diz a Constituição Brasileira, é verdade, o Senado Federal tem a obrigação de fiscalizar o dinheiro público, é uma das atribuições de cada um senador e cada uma senadora. Um dos instrumentos da minoria é a CPI e a minoria tenta fazer a fiscalização, mas não consegue. Não consegue porque a maioria é governo, a maioria é dominada pelo governo, a maioria obedece às ordens do governo. E aqui não se consegue finalizar com autenticidade nenhuma CPI, nenhuma, absolutamente nenhuma. O senador que se propor aqui a fiscalizar o governo não vai conseguir, não irá conseguir. Pior, passará vergonha como eu passei. Passará vergonha como eu passei. Aquele denite, por exemplo, um órgão corrupto. Aquele seu diretor, que enquanto eu denunciava ele aqui, ele me levava ao Supremo para calar a minha voz. Mas, este poder perdeu a sua atribuição, brasileiros, lamentavelmente, brasileiros. Este poder perde a cada dia que passa o poder das suas atribuições. Quem pode me contestar? Quem? Quem pode dizer a mim? Quem, meu caro Supleci? Quem, meu caro Cícero Lucena? Quem pode dizer a mim? Que se eu abrir uma CPI aqui neste Senado, eu terei sucesso? Quem? Quem pode me contestar? Quem pode dizer que eu não estou falando a verdade aqui nesta tribuna? Quem? Isto aqui, que o Palocci ficou milionário? Isto aqui é comum. Nas esferas petistas, a imprensa cansou. Ninguém liga mais para isto. Isto aqui não é novidade no Brasil. O que vai acontecer com o Palocci? Acho graça, presidente. Acho graça, presidente.